Olha a ti, ninguém, já não sou quem olhou pra mim, quem sou eu pra ti? E não vai, mas é saído, e não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é saído, e não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é seu, eu te espero E não vai, mas é seu, eu te espero Amém.